Jundiaí é hoje uma referência turística no estado de São Paulo. A cidade respira cultura por todos os cantos. Tem natureza abundante, grande produção de frutas e uma rica história para contar. Une a tecnologia com a tradição como ninguém. Faz da rica produção de uvas e vinhos uma vitrine Brasil afora, da gastronomia um diferencial e do turismo rural uma potência. O município tem seis rotas turísticas, criadas para mostrar ao turista o que Jundiaí tem de melhor. A rota do Centro Histórico desvém das riquezas históricas, arquitetônicas e culturais do centro de Jundiaí. São mais de 100 atrações, algumas fundamentais para entender melhor nossa história. Os centenários Teatro Politeama, Solar do Barão, Ponte Torta, Catedral Nossa Senhora do Desterro, Clube 28 de Setembro, o Complexo Argos, o Mosteiro de São Bento e o Complexo Fepasa são riquezas do nosso patrimônio. A natureza se faz presente, seja no corredor verde da Rua Anchieta ou nas águas dos rios Guapeva e Jundiaí. Do mirante da Bela Vista, uma visão e tanto. O Córrego do Mato, o bairro do Vianelo e, na mesma direção, a Serra dos Cristais, que se confunde com a Serra do Japi. A região abrigou e abriga muito da movimentação política local, com os prédios da Antiga e da Nova Câmara Municipal. E também a Antiga Prefeitura. Por aqui, é impossível não viajar no tempo ao se deparar com a Casa Rosa e o Gabinete de Leitura Rui Barbosa. No Terminal Central, o Obelisco da Independência guardou uma cápsula do tempo, um tesouro com documentos e imagens da Jundiaí lá de 1922. Também nasceram no centro outras duas marcas registradas daqui da cidade. A coxinha de queijo, essa daqui, com um palito na ponta para você identificar e que é registrada como patrimônio imaterial da cidade. E a saudação tão característica da nossa gente. Ó, a Rota do Centro Histórico é o coração da nossa terra querida Jundiaí. Jundiaí é uma cidade de muitos encantos. Nossa Serra do Japi, nossas rotas turísticas, nossa uva, nossas frutas, nossa festa da uva, nosso mundo das crianças, nossos tantos parques, são atrações que você precisa conhecer. A Rota Turística do Centro Histórico tem página exclusiva no Facebook e Instagram. Não deixe de visitar os sites rotasturisticas.jundiaí.sp.gov.br e turismo.jundiaí.sp.gov.br Turismo em Jundiaí. Quem vê de perto, se apaixona. A Rota Turística do Centro Histórico